Vai Sofia, vai Sofia Vai sentar na pica ta capaca pandeiro Calma, calma, calma é ser nova Deixa que hi tia de lançar banho двух서cias não Vai, vai Vitória. Vai, vai Vitória Vai, 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 vai Vai me, vai me, vai me, vai me me da xereca Até o o vírus ir embora Vai, Vitória. Vai, vai Vitória Vai, vai Vitória Vai, vai Vitória Vai me da xereca Outro Que é o monstro! Que é o vírus vim embora Vou pra base contigo Vou te dar minha chata Até que acabou Coronavírus Vou pra base contigo Vou te dar minha chata Até que acabou Coronavírus Vou te dar minha chata Até que acabou Coronavírus Vai Sofia Vai Sofia Vai Sofia Vai sentar na pica até acabar com a pandemia Calma, 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 essa é nova, deixa o hit já de lançar banho, deixa o hit já de lançar Vai, vai vitória Vai, vai vitória Vai me dá xereca até o vírus ir embora Vai vitória Vai, vai vitória Vai vitória Vai me dá xereca Vai me dá xereca Vai me dá xereca até o vírus ir embora Vô, vô, four, vou, pra base contigo Vou pa base contigo Vou t' dar minha chata Até que acabou Coronavírus Vô, vô, vou, vô, vô, vai Vou te dar minha chata Até que acabou Coronavírus